Vou ensinar pra vocês um pouquinho da minha técnica de rosa. Então, ó, eu tenho essa daqui e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu faço. Então eu diluo um pouco da tinta da base com um pouquinho de misturinha. Como essa daqui é clara, então eu venho nela toda, só em algumas partes que eu não uso muito a misturinha. Então, ó, eu venho aqui, ó. Em algumas partes eu vou deixar branco, não vou usar a misturinha com a tinta. Então, ó, é mais a base mesmo. Aqui eu vou dar uma reforçadinha. E aqui. Agora eu venho com um pincel normal, chato, né? E vou fazer a base número, a sombra número 1. Nessa eu só vou fazer um tipo de sombra só. Então, ó, eu venho aqui, ó. Aqui é a parte que tá por trás da flor. Então, ó, eu venho com a ajuda sempre do pituá pra mesclar aqui, ó. Então, aqui, ó, vai ser a sombra dela. Então, eu vou usar o tom médio do azul. No caso, o tom médio do azul é o azul ceruleu. Então, ó, eu venho. No caso aqui, essa daqui é mais escura mesmo, tá? Porque ela tá debaixo do manto de Nossa Senhora. Aqui eu venho também, ó. Então, todas essas partes do desenho eu vou seguindo como sombra, tá? Então, aqui. Aqui tem mais uma sombrinha. Tem um detalhe da pétala também. Então, eu venho aqui, rebolando o pincel. E com a ajuda do outro, eu espalho a tinta. Aí, ficou muito escura. Então, eu venho com mais tom mais claro. E vou rebolando, ó. Pra mesclar tom com tom. Aí, aqui. De novo, ó. Então, ó. Essa daqui é a parte da cabecinha da rosa, certo? E essas daqui são as pétalas. Então, eu vou vir por trás, ó. Seguindo o desenho aqui, ó. E vou fazer a parte da sombra. Cuidado pra não usar muita tinta. Pra que depois não fique sobrecarregado. Então, ó. Eu venho usando uma tinta. E com um outro pincelzinho, eu venho suavizando, tá? Aqui, de novo. Aqui, ó. De baixo, tem um pouquinho. E aqui, também. Tem outro pouquinho de sombra. Então, eu venho puxando, assim, ó. Aqui, ó. Nessa parte. Tem sombra também. Que é a barriguinha dela, ó. Então, eu dou uma sombreada aqui. Nessa parte aqui, também. Então, eu vou seguindo o desenho, ó. Onde é sombra, é sombra. Onde é base, é base. E onde é profundidade, é profundidade. Então, tem esses três passos nas rosas. Então, ó. Eu venho aqui. Lembrando que cada um... Cada um faz da maneira que... Que acha bacana. Acha legal. Que desenvolve também. Aqui, eu vou vir com a ajuda do outro pincel. Mesclando aqui. Tom sobre tom. Aqui embaixo. Aí, eu vou pegar mais um pouquinho do azul ceruleu. E vou apertar aqui, ó. Aí, ó. Vou rebolando o pincel. Bem devagarzinho. Pra unir tom com tom. Ai, vou... Aqui ficou muito escuro. Não tem problema. É só vir com a tinta pura. No caso, o azul mais claro. E fazer... Acontecer. Ficar mais claro aqui. Meu pincel tá muito carregado de azul. Azul ceruleu. Então, não vai ficar muito. E a profundidade, eu vou fazer com azul cobalto. Então, ó. Eu venho aqui. Faço a profundidade dela. Vou subindo devagarzinho. Aqui, de novo, ó. Vou fazer um pouquinho de profundidade aqui. Um pouquinho aqui. Aqui, um pouquinho também. Aqui, um pouquinho. E aí, eu vou brincando um pouco com a suavidade... A profundidade também nas minhas pétalas. Eu não coloco muito pra não exagerar, tá? Porque eu não quero muito forte. Então, eu venho aqui um pouquinho. Aqui. Aqui, debaixo do copinho, também tem um pouquinho, ó. E aí, eu limpo o meu pincel pra vir com um pouco do mais claro. Porque eu tô vendo que tá muito escura. Então, eu venho com o mais claro, ó. Azul hortência, nesse caso. E faço onde eu achei que ficou muito escuro. O bacana é que na hora de vocês cortar, de vocês fazerem a luz, vocês podem dar a segunda de mão, também. Aí, vai do gosto. Porque aqui, a tinta vai... O tecido vai puxar a tinta. Então, ela vai sumir um pouco o tom. Aí, é só dar mais uma segunda de mão. Bem devagarzinho, com pouca tinta. Pra que fique a cor que vocês querem. Então, ó. Essa rosa aqui, eu terminei. Como ela tá muito molhada, Então, eu vou esperar ela secar um pouquinho. Pra mim, fazer a luz dela. Eita. Olha o que aconteceu aqui. Não tem problema. Eu só vim com o tom mais claro. E tirar o errinho que deu aqui. Tá? Então, ó. Eu vou cortar. Vou fazer a luz dessa daqui. A luz dessa daqui, ó. Eu vou fazer de branco. Aqui vai nascer uma rosa. Então, ela tá com cara de rosa, mas ela ainda não tá como rosa. Então, ó. Eu venho com o cantinho do pincel. Parte de cima. Tá sujinho na parte de baixo. A parte de cima tá com tinta branca. Eu deixo meus universitários aqui. Deixa eu chamar o outro aqui, ó. Pra ajudar também. No caso, eu errando com o branco, eu chamo os outros pra fazer companhia. Então, ó. Eu venho daqui. Eu posso começar tanto de baixo, minha pétala, quanto de cima também. Então, ó. Eu vou fazer aqui de novo, ó. Comecei de baixo. Eu vou trazer pra cá, pra cima. E esfumaço. Cuidado pra vocês não sobrecarregar do branco também, tá? Então, ó. Venho aqui de novo. Faço jogadinha. E esfumaço. Ó. Aqui entra um pouquinho de branco. Então, eu tiro o excesso no paninho e venho com o mais claro aqui pra unir com o tom sobre tom. E aí, ficou meio que bagunçado aqui a cor. Eu venho aqui suavizando e fica boa a tinta. Aí, eu posso suavizar mais um pouco com o outro, com o pituazinho pra dentro, ó. Certo? Então, ó. Vamos lá do outro lado, ó. Tinta pouquinho no pincel. Do outro lado só tá um pouquinho suja, ó. Tinta pouquinho. Do outro lado só tá um pouquinho suja. Então, eu vou começar uma parte e puxo. Eu vou fazer o mesmo desenho que eu desenhei a rosa. Sem medo de ser feliz. Pouca tinta no pincel. Aqui, eu já vou fazer diferente a... o corte. Eu vou começar de baixo. Levo pra cima e esfumaço. Então, quando eu começo de baixo, eu começo daqui. Então, eu faço, tipo, o sete ao contrário, certo? E aqui também eu faço de cima pra baixo. Aí, vai de cada pétala como elas estão formadas. Então, essa morre aqui que ela tá por baixo da... do manto. Então, eu não vou usar muita... muita luz nela. Então, eu venho aqui, ó. Vou fazer uma barriguinha pra cá. Aí, eu vou fazer um charme nessa barriga. Eu vou fazer um, dois, três. E esse, eu vou montando as minhas pétalas. Aqui, eu vou usar mais tinta. Gente, quando eu falo usar mais tinta, não é aquelas toneladas de tinta, não, tá? O bolso de vocês agradece vocês economizarem na tinta. É só mais um pouquinho de tinta. Aqui, eu subo. Tá vendo? Super fácil de fazer rosa. Eu tô com pincel de cabo amarelo, mas vocês podem fazer também com de cerdas macias também. Então, eu venho aqui, ó. Vou fazer um C ao contrário. Um C. Aí, do outro lado, eu vou fazer um outro C de novo. Ó, a continuação do C aqui, ó. E o C ao contrário. E esfumaço pra dentro. Aqui, de novo, ó. Faço um C ao contrário. E um C normal. Aqui, outro. E aqui, um pequenininho. Já tá ótimo de cortes aqui dentro do... Da parte de dentro. Ó. Aqui. E aqui, outro. Pra que fosse umas... Uma... Umas pétalas que estão por trás, certo? Aqui, ó. Na boquinha, ó. Na boquinha da rosa, eu vou fazer três vírgulas de ponta cabeça. Uma. Duas. Três. E esfumaço também. Tudo... Quando eu vou fazer alguma coisa, eu esfumaço pra que não fique a marcada tinta, tá? Aqui, ó. Vou fazer mais uma pétala. Porque tá um buraco aqui. Agora, puxo uma pra cá suavemente. E puxo uma pra cá suavemente também. Com o pincel de cerdas macia, que é o 461, que é esse aqui do cabo vermelho, eu vou dar uma aguada nele, uma hidratada. E tiro o excesso. Então, eu venho com o branco pra fazer algumas pétalas. Meu branco tá grosso. Passo uma pétala aqui. Puxo um tracinho melhor aqui. Puxo outro aqui. E assim, vou fazendo alguns detalhes na minha pétala. Aqui eu faço pequenininho. Então, esse é o truque da rosa que eu faço. Então, é super simples e não tem nada de tão anormal nela. Então, eu venho aqui, vou fazendo só alguns tracinhos pra que não fique muito, muito, muita pétala e fique exageradamente a minha flor, tá? Espero que vocês gostem. compartilham à vontade com suas outras amigas também que querem aprender. Deixe seu like pra ajudar aí no canal e um beijo, um cheiro, Deus abençoe e até o próximo.